Pessoal, meus amores, a gente tem aqui, no perfil da Jessicão, ela resumiu muito bem, ela, ele, Delo, ele, resumiu muito bem a fala do Lula sobre voto secreto no Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar aqui a construção lógica que ela fez. Tem a fala do Lula, tem a fala do Dino e uma surpresinha para vocês no final. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o que ela tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não sei, ninguém está vendo, foi o Choba que votou, foi o Camilo que votou. E nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da corte, e não a posição individual desse ou daquele justiça nos Estados Unidos. Hoje é um dia que mudou a América, com uma decisão, que a Suprema Corte terminou cerca de 50 anos de aborto como direito constitucional. As justiças votaram 5 a 4 para retornar Roe v. Wade e Casey v. Planned Parenthood. A justiça votou a banha de aborções de Mississipi depois de 15 semanas por um voto 63 a 6 a 3, e 5 dessas justiças foram mais longe, votando para retornar Roe v. Wade. Você tem a transcrição do julgamento, você tem a abertura total e ampla do que os ministros decidem. O que às vezes não tem nos Estados Unidos, e isso deve ser discutido, nada a ver... Presta atenção, são duas coisas completamente diferentes que tem cara que não entendeu e mandou mensagem para mim. Mensagens estapafúrdias. O que não deveria existir no Brasil? TV Justiça, isso incentiva o ministro a se tornar um ator político. A sessão de deliberação, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, muitas vezes é fechada. O que vem depois é a ata, com o voto de cada ministro e a sua fundamentação. Sem prolixidade, sem o pavão lá, com o microfone, falando e tentando ser melhor que o outro pavão que está ali na frente dele. Entende? Por quê? Porque a treta dentro do Supremo, lá atrás eu já falava isso, quando eu estava fazendo mestrado, doutorado em Constitucional, você olhava para os ministros tretando e você pensa o quê? Caramba, segurança jurídica no Brasil é isso? É assim que essa alcicha é feita? Pô, eu não confio nesse sistema judicial. Olha o nível de instabilidade emocional dos ministros. Então você fica gerando mais insegurança jurídica nas pessoas. E outra, você cria um incentivo para o cara ser um ator político. Aí você tem não só o incentivo, mas um instrumento para ele ser o ator político, que é o controle concentrado de constitucionalidade. Que a gente já falou aqui um milhão de vezes, que qualquer deputado ou senador pode propor uma ADI direto no Supremo, depois que 594 imbecis, parlamentares idiotas, votaram, um presidente idiota sancionou um projeto de lei, a lei é promulgada, publicada no Diário Oficial, e daí vem um, 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 deputado, um senador. OAB, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, todos de esquerda. É o senador da voz fina lá. Pede para anular a lei direta no Supremo. Numa canetada, 11 contra 594, mais um presidente. Todos receberam votos, os 11 não. Né? Resumi bem, Adrílis. Muito bem. Agora eu vou traduzir para o populacho, de maneira mais clara ainda. Corte, Suprema Corte Federal, Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, tem um papel apenas constitucional. Se quisessem fazer uma reforma do Supremo, seria exatamente isso. Tirar a TV Justiça para dar de publicidade o que os ministros vão falar. O ministro não é político, não é publicitário, não é ator. Fazer uma corte que não seja recursal, ou seja, não estabelecer recurso dado por um deputado, pela OAB ou por qualquer pessoa. Isso é papel de primeira, segunda e terceira instância. A corte nos Estados Unidos é simplesmente constitucional. Recursal. Exatamente. Ela estabelece quais são os princípios que são violados dentro da Constituição e só. E não estabelecer inquérito, inquérito de ofício, sobretudo aqui no Brasil, em que o juiz se coloca como vítima, como procurador e como juiz da própria causa. Ou seja, o cara fala da careca lustrosa do Alexandre. Aí o Alexandre vai lá, cria um inquérito de atos golpistas contra a democracia porque alguém ofendeu ele e ele acha que ele é a própria instituição em si. Ministro só poderia falar nos autos. Ministro, mais uma vez, não é ator, não é publicitário, não é político. Se quiser ser político e ter publicidade ou o que ele pensa, ele vai ser candidato. Agora, o ministro, um juiz que fala fora dos autos, ele está antecipando o seu julgamento, fazendo um julgamento político. E é isso que faz o Alexandre de Moraes. E aí eu chego no fundo da pauta. A fala absolutamente ridícula e patética e que convida o autoritário do Lula. A única publicidade que um juiz deve ter de estabelecer seu nome ao seu veredito é a publicidade do seu voto. Isso existe em qualquer democracia ocidental normal no mundo. Aí chega o Flávio Dino e mente. Nos Estados Unidos, ninguém dá publicidade de voto. Mentira! Isso é fake news. Vai colocar ele no inquérito da fake news, Chandal? Isso é mentira. E mentira escabrosa. Porque lá nos Estados Unidos, todos os votos dão, como bem mostra o vídeo, publicidade ou voto. As pessoas precisam saber quem a julgou, como a julgou, de que maneira a julgou e que tipo de recurso que ele pode estabelecer contra um veredito que às vezes é injusto de um juiz. Isso é a função mais clara de qualquer tipo de julgamento. Ou seja, você tem que sim dar publicidade. É a única coisa que tem que ser escancarada no juiz. Aí o Lula quer proibir isso. Porque ele acha que os juízes não estão sendo populares. Não é que o juiz não tenha que ser popular, ô Lula. Não é que o juiz tenha que receber vaia na rua ou aplauso na rua. Juiz não tem que aparecer. Juiz não tem que aparecer. O princípio basilar da justiça é o equilíbrio e, por conseguinte, a descrição. Nossos ministros se transformaram em ativistas, também graças a você, que lotou o Supremo Tribunal Federal de 80% de progressistas e ativistas judiciais como o próprio ministro Barroso, que hoje vai presidir o Supremo Tribunal Federal e que fala abertamente que tem que guiar o populacho pelo caminho das luzes, das ideias que ele estabelece pra si e pro Brasil e pro mundo. Ou seja, o juiz tem que julgar, ele não tem que legislar, não tem que promover leis, ele não tem que atuar politicamente e é o que a maioria do Supremo Tribunal faz. E a única coisa que eles têm que se colocar pública é o seu voto. E o Lula quer contribuir pra essa ditadura togada, escamoteando o voto pro toitadinho do seu juiz favorito não receber nenhum tipo de vaia na rua. Que dó, né? Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.